Fala galera, como cês tão? Hoje a gente vai dar uma olhadinha no que faz você uma selvagem, tá bem? E aí você só tem que escolher das seguintes pilhas. Temos a pilha 1 com Queen of Candles, né, e a calcita laranja. Pilha 2 com Sol e a Florzinha e pilha 3 com Rainha das Penas e o Coração de Quarto Rosa, ok? Eu vou dar um zoom, porque assim vocês conseguem escolher também pela imagem. Aê, beleza? Então partiu, vamos lá. Ok, começando ali com... Vou até tirar o golfinho daqui, deixa pra lá. Começar com a pilha 1 lá e a Rainha de Paus. Bom, certeza que você já é uma pessoa quente, sendo, né, homem ou sendo mulher. É uma pessoa, uma rainha ou um rei de paus. Então uma pessoa 01 e 11, uma pessoa que é isso, cê é quente, cê gosta do babado. Cê faz e acontece, né, que a Rainha de Paus é aquela que arregaça as mangas, pega, vai fazer, é aquela que produz, é aquela que tem também uma energia mais solar pra executar as coisas. Então, acredito que cê faz as coisas acontecer, né, cê sabe do seu, sabe assim, do babado, do seu dom, daquilo que você põe à mesa, sabe? O que faz da galera da filha 1, 1 selvagem, 1 selvagem? É, caiu de novo aqui. Pra mim essa carta do tigre é uma Rainha de Paus também. Vamos ver. Que faz da filha 1, 1 selvagem, 1 ou 1, né, tudo faz, quem pegar aqui, da selvagem, 7, S, Mourineste. Hum. Ó. Vou jogar, vou, cê tem que, né, tampar. Faz da galera da filha 1, 2 selvagem. 1, 2 selvagem. Que cês podem ser divinos masculinos também, tá? É, vou tampar aqui rapidinho. Ok. Ok. Acho que dá uma obrazinha em pé também. Tá bem. Vamos lá. Ah, prosseguindo aqui. O que que faz você uma selvagem? Cara, você é literalmente uma Rainha ou um Rei de Paus. Então, você é essa pessoa meio quente mesmo, a pessoa que executa. Você veio aqui também na mesa com o Mago, né? O Mago também é aquela pessoa que tem a faca e o queijo na mão pra fazer acontecer. Então, eu acredito que você faça e aconteça. Eu acho que você pode ter muita energia de fogo no seu mapa também. Porque o elefante saiu fogo, aqui saiu fogo. O Mago, se não me engano, é representado por Ares, no Tarot. Então, assim, caiu muito fogo e caiu água também, bastante água. Água, água, água. A força, pra mim, ou é terra ou é fogo também. Então, assim, caiu bastante desse negócio de quente, né? Aqui, eu acho que você é uma pessoa quente. É uma pessoa, eu acho que você tem bastante energia masculina. Ou seja, é aquela pessoa apta a fazer, a executar, a fazer acontecer. Eu acho que você, fora isso, é uma pessoa muito bonita com a carta do Starfish, que é a estrela do mar, né? Que fala sobre a beleza, né? Fala sobre a estética. Então, eu acho que você, além de uma pessoa muito bonita, você também é uma pessoa muito sexy e até selvagem, porque você executa. Então, você não é daquela pessoa que fica parada. Você sempre fica ali matutando, vendo o que você vai fazer. Mesmo com paciência, há uma temosinha em você. Você vai pegar e você vai fazer. Você pode esperar anos, mas se você botou na cabeça, você vai executar. Compromisso é compromisso. Então, você vai fazer as paradas. Você é uma pessoa também muito independente. Acredito que é uma pessoa mais pra solitária, assim, né? A carta do Eremita ali. Então, você não precisa de ninguém. Você tem sua vida em ordem, porque você tem essa energia do fazer. Aqui é mais, mesmo se for mulher, é uma mulher empoderada. Se você for homem, que eu sei que a minoria vê, né? Tem muitos pouquinhos que vêem, mas a pilhão sempre repleta disso daí. Também são caras muito fortes e empoderados, né? Tanto mulher quanto homem aqui. E tem essa força aqui que faz você uma selvagem. Você, tipo assim, não desiste nunca, né? Tipo assim, ah, você não entra numa briga, mas dá um boi pra não sair dela. Você vai lá e faz, e luta, e temosia. E, tipo assim, fica lá até você querer sair. Então, aqui você não é um quitter, né? Não é uma pessoa que desiste. Você não desiste fácil. Você botou o trem na cabeça, você vai executar. Então, assim, e você tem todas as ferramentas pra executar. Então, você é uma pessoa que realmente faz. Então, por exemplo, vamos supor agora na hora, né, do ato, né? Falando assim, em termos de atos sexuais e tal. Você pega e você faz. Você faz mesmo com gosto. Já topou sair, já topou fazer, vai fazer, vai entregar, né, mores? Vai trazer na bandeja, vai entregar tudo, vai assim, 10 de 10, entendeu? Você não sai dali com o não como resposta, entendeu? Você vai e faz. Você fora isso é dramática também. Então, eu vejo uma pessoa forte, empoderada, dramática também. Porque, assim, tem essa temosia, assim, né? E uma pessoa também que não precisa de ninguém. A pessoa mais pra... é isso, solitária. Tô tudo em ordem, já tô fazendo e lá, lá, lá. E parece que isso vem de família também. Não é uma coisa que vem só de você. Você foi ensinada, é um ensinado a ser assim. Uma pessoa forte. Uma pessoa que vai e arregaça as mangas. Eu não acho que você tem muitas dúvidas. Tanto que a carta dos amantes caiu ao contrário. Então, eu acho que você é uma pessoa que tem certezas, né? E você exala essa força. Essa, mano, é isso. Acabou, é isso. Decidi tal coisa. E isso é legal. Isso, assim, atrai o olhar das pessoas. É essa força interna sua. Então, assim, não acredito que você tenha muita covardia aqui, não. Que fuja da raia, não. Você prometeu tá cumprindo. Então, é uma pessoa que você pode contar. As pessoas veem você como uma pessoa que você pode contar, né? E é uma pessoa também que... Me vê, assim, que não tem medo de quebrar as normas. Você quebra as normas. Isso te faz uma selvagem. Rebellion, ali, né? O rebelde, né? Que é uma carta regida por aquário. Então, a rebeldia dos aquarianos em ser diferente. Entendeu? Você é você e pronto, acabou, né? Aqui, se não me engano, aqui... Capricórnio, Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio, Escorpião. São os signos que caíram aqui. Aquário, Capricórnio, Capricórnio, Escorpião. Foram os outros que eu falei que é Ares e tal, né? Que é essa coisa de fogo. E o Dois de Copas aqui, tanto o Dois de Copas com o Amante, eu acho que você também é uma pessoa que ama muito bem. Na hora H, você faz bem direitinho. Igual eu já tinha falado. Você se compromete, você faz. Você faz aquele tomar lá da cá. Sabe, assim? É uma boa divisão. Com você, você... Você explora o corpo do próximo e quer ser explorada também. E vice-versa. Então, assim, é uma boa... É um bom par sexual, assim. É uma boa companheira, um bom companheiro. Porque você executa. Mas o que faz de você uma selvagem, né? Ou um selvagem é isso. É esse ar de executar. De tebosia. De reobedi... Reobedi... Caralho, rebeldia. De... Dessa força interna e interior. E até a paciência. Tipo assim, botou na cabeça, você fica ali. Até conquistar aquilo que você quer. Então, você é uma pessoa mais vencedora, assim. Mas tem um draminha, né? Você curte também fazer um draminha ali e tararauz, né? Mas... Tudo bem. Tipo isso. Tudo bem. E pode ser uma pessoa muito bonita também, né? Com a carta do Starfish. Então, fala também sobre a sua beleza. É, você é forte, empoderado. Aqui você pode... Se você for mulher mesmo. Às vezes, os caras ficarem assustados, assim. Meio intimidado e tal. Com o jeito que você age. Porque você não tem dúvidas. Não tem. Só é o que é. É mesmo, amores? Bom, é isso, galera. Dá pilhão. Passar pra pilha 2. Tira aqui. Vamos pra pilha 2. O Sol. Cara, com essa carta do Sol aqui, regida por leão, eu acredito que você chama a atenção onde passa. E isso aí... E você pode ter uma estética diferente, aparência diferente. E faz com que as pessoas fiquem atraídas por você. E às vezes só, talvez, gente, você existir, a sua energia existir, já é ousado o suficiente. Já é selvagem. Selvagem. Vamos ver aqui. O que faz da galera da... Pega, pega. Vamos ver. O que é? Não. Tá bom. Vou passar ali na velinha. Um segundo. Um segundo. Ok. O que faz da galera da pilha 2? Um selvagem. O que faz da galera da pilha 2? Opa. 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 Entendi. Tem uma pompa aqui mesmo, né? Eu senti isso aqui. Você tem um ar de poderio mesmo. Tá, não preciso cortar, Mara. Beleza. Deixa eu ver se eu preciso tampar. Vixe, mais ou menos. Vou botar aqui. Ok. 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 Vamos ver o que mais vai cair. Aqui. Hum... O que faz da pessoa... A galera da pilha 2? Um selvagem. É. Tá. É isso mesmo. Esse com esse. A mesma carta. Se repetir, ele é bom. Porque aí confirma. Esse com esse também. Serpete igual a 4 de ouros. The healing. The healing power. Powerful. Aqui, gente, é a pilha das bruxinhas, né? Always. Sempre a pilha das bruxinhas. O que que faz da galera da pilha 2? Selvagem. Selvagem. Ok. Hum... As pessoas flertam com você com facilidade. Sempre tem um aí, tipo aqueira, né? Uhum. Yep. Yep, yep, yep. Ah, de novo. É... É isso. Sempre... Nossa, me veio tipo regido por... Você pode ser regido por Libra, ter uma tônica de Venusiana ali, né? Touro e... Touro. O signo de touro e de Libra, ele rege Vênus. Então, você pode ter a Vênus em um desses signos, ou Touro ou Libra, ou Ascendente também, né? Que é como você aparenta ser. Vamos lá. Aqui, e eu já tinha falado o signo de Leão, né? Que rege Sol. Você aqui... É uma pessoa poderosa. Você tem uma energia poderosa. Não tem como negar, não. Aqui é vibração alta. Assim, tirei a carta, me sinto vibração alta. Me sinto já falando até mais alto, assim. Tem um poder em relação a você. E você ensina as pessoas. Então, por isso, aqui, com certeza, assim, a galera normal vibra... Tem também a escala, né? De Hawkins, que tem no meu Hawking, eu acho. Que tem no meu... No próprio canal, na hora que você entra, a galera geralmente vibra em neutralidade ou boa vontade. Vai, 300, 350 hertz e tal. E aí, tem gente que vibra acima, que ajuda o resto da galera e tal. Então, pode ser que a humanidade vibra aqui e você vibra mais um pouco altinho, né? Que vibra no amor, ou até na amor, consciência, né? Tipo assim, razão, vibrar um pouco mais alto pra auxiliar o próximo. Aqui você carrega muito sabedoria com você. Então, tão dizendo assim, a sua selvageria e a sua, que eu diria assim, sensualidade, vem do seu poder de entender quem você é e como funciona o mundo. Aqui você sabe, entende? Assim, anos e anos e anos, assim. É como... Mesmo se for jovem, você é uma jovem senhora. Você pode ser daquelas crianças que sempre se acharam velha quando... Eu sou dessa. Sempre me achei uma velhinha mesmo, mais nova, assim. A galera curte, ai, vamos fazer isso, ai, vamos fazer aquilo. Parece que eu já fiz isso um milhão de vezes na vida passada e eu não tenho tanta vontade de fazer. São poucas as coisas que, nossa, brilham meus olhos. Ah, realmente, eu quero fazer tal coisa. E aí, sei lá, muita gente... Ah, mas é uma chata, mas não gosto de... É verdade, cara. Parece que você já viveu o tanto que vem aquela carga, mesmo que você não lembre 100%, tem aquele sentimento que fica ali. Ah, eu já sei como é que isso funciona, eu não preciso. Então, aqui tem muito disso, assim. Eu acredito que tem muito disso. Você tem muita consciência, muita sabedoria. Duas cartas de professor. Hierofante e a carta do The Fox aqui, que fala da raposa. Então, tem esse negócio de ensinar, lecionar. Você realmente pode ser professora, mas você pode ter esse outro lado também de curandeira, né? Porque é aqui das bruxas, assim. Porque você healing aqui, né? Você fornece uma cura com essa carta aqui da perereca, fala sobre isso. Literalmente perereca. Pra quem... Né? Aquela chavasca do poder, né? Que sempre cai aqui também nas pilhas, quando eu vou tirar mais segundas calientes, né? Mas, assim, às vezes, ah, né? Você tem o poder ali na chavasca curandeira ali também, né? Aquele sexual healing. Às vezes você faz uma cura através, né? De você mesmo na hora que faz o trem. Que você faz lá na hora H, tá? Mas aqui é a sua sabedoria. Aqui é a energia de coruja, tá? Energia de sábia. Energia de mestre Miyagi. Energia de mestre Ugoe. Né? De... De... É isso. De Yoda. Que você sábia. Não tem como. E aí, isso é atraente. E até selvagem. Porque é diferente. Entendeu? Você traz muita sabedoria. Então, às vezes, você pode ir contra aquilo. A sociedade falou isso, isso, aquilo. Meu filho, isso aí não tem nada a ver. É aquilo, aquilo, outro. Entendeu? Você não é tão rebelde contra a pilha 1. A pilha 1 é mais jovial. Mais masculina. Mais, ah, pega, regaça, faz, lá, lá, lá. Aqui, você mais atrai. Aqui, pra mim, mais energia feminina. Então, você é uma pessoa que é muito amiga. Muito companheira. Você ajuda o próximo. Mas não é qualquer um que entra na sua energia. Entende? E isso tem uma sensualização. Você é exaltada 100% aqui. Colocada num pedestal. 100%. É nítido. Porque você ensina. Você leciona os outros, né? As pessoas aprendem muito com você. Então, isso tem uma originalidade. É uma pessoa única. Você pode ser até blogueira ou blogueira. Entendeu? Você ensina as coisas pras pessoas. Então, as pessoas te colocam no patamar superior. Tem assim, ó. Fulano e fulana sabe do que tá falando. Fulano e fulana tem recurso. Fulano e fulana consegue... Mano, sabe de tudo. Sabe de tudo. Confia nela que ela manda bala. Você sabe o que tá fazendo. Você parece completa. Entende? É muito... É isso. Completa. Eu só vou querer aprender alguma coisa de alguma coisa mais que eu. De uma pessoa que sabe mais do que eu, né? Então, tem uma exaltação aqui. E você também tem aquele ar de... Como você tá na superioridade, você tem aquele ar de... Não é todo mundo que chega perto de mim. Você tem aquele pause também. Olha, só vai acessar a minha energia quem tiver... Sei lá. Ou no mesmo nível quem eu permitia. Que você escolhe muito quem tá ao seu redor. Então, tem aqui uma parada que você se esconde, assim. Não é todo mundo que vai lá. Não é todo mundo que tem acesso. Tem uma exclusividade em relação a você. Então, você... Não é do povão, não. Você pode ajudar as pessoas, mas você não é do povão. Tipo assim, ai, vem falar comigo. Vou falar... Sabe assim... Sabe? Você é uma pessoa amiga pra aqueles poucos e únicos que você considera, assim. Né? Fora isso, eu acho que você é uma pessoa carinhosa e empata. Então, você fala e lá, lá, lá. Mas não é... Você não torna... Pra mim, não parece amigão de todo mundo. Amigona. Entende? Você reserva a sua energia pra algumas pessoas. Você cuida da sua energia. Porque você sabe que ela é preciosa ou ela pode ser sugada também. Né? E aparece muita gente querendo ofertar você. Aqui você é uma pessoa realmente sensualizada. Você não... Aqui eu não acredito que você vá atrás. As pessoas cheguem até você diferente. Por isso que aparece mais energia feminina. Você atrai. Né? Você cuida do seu jardim. Tipo assim, nossa. Né? Uma flor maravilhosa. Uma orquídea aqui bem cuidada, tratada. Quero. E aí, tipo... Não é... Não é todo mundo que tem acesso, né? Você não permite, não. Então, o que te faz uma selvagem é... Seu conhecimento é você confiar em você mesma no seu taco. Você saber que você é foda. Aqui você sabe, entendeu? Você não sabe que você dá aula disso. Então, você sabe que você tem recurso mais do que as outras pessoas. Você sabe que você é mais imponente, potente que as outras pessoas. Então, não é qualquer um que chega perto. E isso é essa exclusividade e essa falta de acesso à vontade das pessoas chegarem, 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 chegarem. Então, você pode ter muita gente que flerta com você e ter vários casinhos, né? Azunzarianos por aí. E você é uma pessoa muito agradável. É gostoso estar na sua energia. Uma energia expansiva. Uma energia... Acho que feliz, né? Você é uma pessoa feliz que vibra alto. E aí, vai chamando a gente pra você. Então, isso faz de você uma selvagem. É usar o conhecimento que você tem sem... Você não tem vergonha. É como se tivesse muita confiança em você, nos seus guias, nos seus mentores. Então, você é o que é. Entende? Não tem que esconder. E você não segue muitas normas, não. Porque você segue as normas que você acredita. E dá aula disso. E daí, ensina as outras pessoas a ser tão empoderadas, né? Quanto você e tal. Beleza? Deixa eu tirar aqui pra gente partir pro próximo. Um beijo, pilha dois. Agora, partiu pilha três. Pilha três, a gente tem aqui a Queen of Feathers, né? A rainha de espadas ali. A rainha que seria das plumas, né? Das penas. Vamos ver com o coração quartzo rosa. Vamos ver o que vai cair. Vamos ver se vai cair sobre a sua inteligência. Apenas também lembra a leveza, né? Às vezes você pode ser uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa leve. Vamos ver. Sagaz. Vamos ver. O que faz a galera da pilha três uma selvagem? O que faz a pilha três uma selvagem? Hum, temos bruxos aqui. Deixa eu ver se eu tenho que tampar. Não, tá de boa. Tá de boa. Hum, acho que aqui você realmente é selvagem. Vamos ver. Tem que tampar? Não tanto. Ok. Tem que tampar? Não. Gente, aqui... Ó, eu vou tirar as outras, mas assim, tá bem positivo, assim, de... Você faz os treinos direitos, né? Aqui. Você... Nossa. Você fornece muito prazer. Às vezes você pode doar bastante, né? Você é uma pessoa que doa muito. Ou você usa... Você usa a sua telepatia, o seu... Me vê aqui, intuição. Você usa a sua intuição a seu favor e você consegue agradar demais as pessoas. Só que aí você sabe disso, né? Vamos ver aqui. Pilha três. O que faz a pilha três uma selvagem? Aqui parece que você sabe falar. Você sabe agir certinho, conforme a dança. Você vê assim... Me vê uma pessoa meio maleável, assim, flexível. Vamos ver. É, publicidade... Aham, é isso mesmo. Você sabe fazer a publicidade aqui. Aham, ó. De novo, intuição. Você usa a intuição esperta. Esperta, esperta. Bruxa. Aham. Aqui você tem o dom, sim. Com certeza. Só falta cair nesse baralho aqui. Porque nos dois já caiu a intuição. Que faz da galera da pilha três uma selvagem. Cordeiro. Uhum. Uhum. Muito. Tá bom. Gente, aqui você é daquela pessoa que é muito sensível, sensitiva. Muito. Talvez tenha sido desde criança, desde a infância. Você sabe que o outro tá sentindo. Eu tive sempre isso. Mas nunca florei 100%. Eu também nunca tive... Eu cresci, por exemplo, na religião católica. Mas eu nunca tive, assim, ai, visões e tal. É tipo, ai, ver gente. Né? Nunca vi. Prefiro assim. Mas eu sempre tive a sensibilidade de entender o que eu tô sentindo. Sem nem conhecer, sem nem falar comigo. Eu consigo olhar pra pessoa. Às vezes eu olho até através de foto. 22, 22. Eu olho até através de foto. Eu olho a foto da pessoa sem se ela tá bem, se ela tá mal. Não sei te explicar isso. E eu achava que todo mundo tinha isso. E você ouvir, nossa, ninguém tem... Tipo, a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade nesse nível. E aqui você pode ter a mesma coisa. Ou você pode ter o dom da evidência também. E outro tipo de dom. Né? No meu é tipo essa sensitiva. Sei lá. Eu vou num lugar... Nossa, aqui tá ruim. Tipo, eu não consigo. Eu tenho muita energia... Pesada. Ou tipo, ó, fulano tá mal, velho. Fulano tá mal. Eu consigo ver que tá mal. Aí a pessoa não tá falando nada. Eu só consigo sentir que tá mal. Ela não precisa falar nada. Eu só olhei pra pessoa. Pá, tá mal. Entendo? Do jeito que ela respira. Sabe? Não sei explicar. Você tem ou não tem. Então você pode ter essa parada aqui. Você é muito intuitiva. Muito, assim. Surreal. Sensível. Tem uma sensibilidade aqui. Intuição. Tem... Todos os baralhos caíram nisso. Esse aqui é o número um seu. O número um seu é usar a sua intuição a seu favor. Você faz isso de forma prática, tá? Você faz isso de forma prática. Você consegue chegar perto das pessoas 23, 23 e as pessoas se sentirem acolhidas. Então, você de alguma forma, por saber o que as pessoas estão sentindo, eu acho que você tem empatia. Isso gera e cria de alguma forma amor. E essas pessoas, elas ficam apegadas a você no sentido de, nossa, fulana sabe o que eu tô sentindo. Ela sabe conversar comigo. Ela sabe como eu tô. E você consegue passar de cordeirinho de Deus aqui. Você consegue passar de pessoa boazinha. Mas, eu vi aqui que tem uma espécie de selvageira aqui que nem sempre. Tá? Eu acho que você até olha, analisa antes de falar. Me vê como se você usasse de alguma forma. Isso de forma calculada. Mas não que as pessoas percebam. Entendeu? As pessoas não percebem. Você vem de mansinho aqui. Parece ser mineiro. Vem de mansinho. Olha, observa. Fala as coisas certas na hora certa. Usa a intuição. Aqui você não é impulsiva. Diferente demais da pilha 1. Pilha 1 super impulsiva. Masculinizada. Tararal. Pilha 2. Jovem senhora. Velhas mestre. E aqui você usa a sua intuição. Mas aqui eu acredito que você seja muito empata. Você usa a intuição. O seu feeling. Você sente o ambiente. Sente o que as pessoas estão fazendo. E você vai lá e... Vral. Sabe agir direitinho. Mas eu acho que você pode usar isso até de forma calculada às vezes. Ah, se eu falar isso, vai agradar de alguma forma. Fulano, ciclano. Então eu vou falar porque eu vou conseguir o resultado que eu quero. Eu acho que você meio que tem essa manipulaçãozinha assim. A seu favor também. E isso... É uma coisa selvagem, né? E outra coisa. Você sempre vai passar aqui. A galera... Você é o tipo de pessoa que a galera não vai suspeitar em você, não. É tipo, sempre vai passar de boa moça, de bom moço. As pessoas acreditam em você. Outra coisa. É muito agradável. Uma pessoa muito agradável. As pessoas querem falar com você. Sabe assim... Nossa, a luz da festa e tal. Só que você também não é sempre que chama atenção, não. Aqui eu acho que você tá mais pro lado de tímido ou tímida, entendeu? É gostoso e confortável estar na sua presença. Mas não necessariamente você... Ah, cheguei. Apareci. Não. Você ouve a intuição. Você tá sempre ali. Aquele amigão, amigona que... Lança as palavras certas na hora que tem que lançar. Tá ali. Mas sempre seria a boazinha, o bonzinho. É difícil que alguém olhar e falar assim... Nossa, fulano ou fulana é a malvada. Ninguém vê que, às vezes, você usa de maneira intelectual e racional esse dom espiritual que você tem de entender as pessoas. Mas, de qualquer forma, uma pessoa muito acolhedora. A sua voz. Às vezes, as pessoas já falaram da sua voz. É uma voz gostosa, né? As pessoas podem gostar. Hum, me vê se você é um homem. Eu não consegui parar de olhar pro cara aqui. Você é um gostoso, né? Será que essa figura não parece com você, não? Tem um cara magrinho aqui, cabelo mais pra cacheada. Né? Se aparenta de alguma forma? Não sei. E ali tem a moça, né? Às vezes, a moça já é mais voluptuosa, mais empoderada, assim. Não sei. Às vezes tem a ver com vocês. Mas é um cara que me chamou atenção. Às vezes tem a fisionomia sua. O que mais? Eu acho que é isso aqui. Alguns de vocês podem ter feito publicidade, propaganda, com a carta da publicidade ali. Eu sei que tem meus alunos. Eu dou aula disso, né? Eu sei que tem alguns alunos que vêm. Então, oi, beijo os alunos. Se estiver aqui. Hello. Mas é isso, assim. Esse... Você vai, fala... É que ele... Ela é tão galera, não é? Ele é tão galera... Você fala com a galera de maneira mansa, suave. Mas muitas vezes eu acho que você até estrategiza isso. Mas a galera não vai suspeitar. Acho que só uma pessoa muito esperta pra suspeitar. Talvez sensitiva. Sensível. Igual você consegue. Mas você usa isso a seu favor. Isso te faz um selvagem, uma selvagem. Ouve, escuta, fala na hora certa. Tem a voz mansa. Fala de maneira carinhosa. E vai criando um... Tipo um sonífero pra bebê, assim. E aí, às vezes, você... Dá o bote. Acho que é mais ou menos isso. Mas mais pra tímida ou tímida, né? Aqui. Shy guy. Shy girl. Beleza? Por enquanto, é isso que eu tenho pra vocês, gente. Espero que tenham gostado. Elevada a energia um pouco pra cima. Ao ouvir aqui os negocinhos. Beleza? Um grande beijo pra vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.